Atenção, foi dada a partida para este terceiro páreo. Sobrou um pouquinho após o larga Ouro Chispa, mas largou na carreira. Assumiu a primeira posição a Ouro Sanga Thunder, um corpo de vantagem para a Orto of War. Em terceiro vai a Ouro Base, quarta colocada a Lady Bajen, quinto Ouro Chispa, sobrou para a última Beleza de Campeã. Estão na seta dos últimos 800 metros liderando a Ouro Sanga Thunder. Dois e três corpos de vantagem para a Orto of War, passando para a segunda, em terceiro vai a Orto of War, em quarto Lady Bajen, quinta colocada a Ouro Chispa, vários corpos em último, vai a número um Beleza de Campeã. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor. Muito quieto Lucas Conceição na Ouro Sanga Thunder, olha para trás e vem com dois corpos de vantagem para a Orto of War, tentando se aproximar. Em terceiro vai a Orto of War, em quarto Lady Bajen, quinto a Ouro Chispa com a Beleza de Campeã no sexto posto. 300 do vencedor, Ouro Sanga Thunder saiu tirando, quatro, cinco corpos de vantagem, muito tocada a Orto of War, tenta manter apenas a formação da dupla, já que Ouro Sanga Thunder vem com a vitória garantida. Quatro, cinco, seis corpos de vantagem para a Orto of War, firmando-se em segundo, em terceiro Orto of War, cruzam o disco final. Em quarto, Beleza de Campeã, a dois Lady Bajen foi a quinta até a última, Ouro Chispa. A história deste terceiro par, firme vitória de Ouro Sanga Thunder. Aí está ela cruzando o disco. Segunda colocação para Ouro Base, número sete. Trifeta 473, em terceiro A3, Orto of War, trifeta 473.